O Fábio Azevedo falou para eu evitar colocar vídeo da Vasco TV, porque a Vasco estava dando strike nos canais que colocavam vídeo, então eu fico meio assim, se eu separei algumas perguntas, algumas coisas da coletiva, mas acho que eu não vou arriscar até saber como que funciona isso daí, porque segundo o Fábio, parece que é uma agência que cuida da Vasco TV e pode dar problema, eles podem dar strike no canal, mas acho que é importante, ele citou o Edmundo, o Dinamite e o Romário na apresentação dele, ele não quis falar que ele era vascaíno quando era pequeno, me pareceu que ele deu uma escapada nesse sentido, mas também isso não tem problema nenhum, mas é importante ele saber a história do Vasco e saber onde ele está pisando, porque se ele vai ter que fazer gol, no mínimo o que ele tem que fazer é lembrar mesmo do Dinamite, Edmundo e Romário, né Edmundo? Ah não, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, é super importante você conhecer a história do clube que você vai jogar, se inspirar nela, né? Porque durante muito tempo, o Romário e o Roberto ainda estão lá, mas durante muito tempo os três maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro foram eu, o Romário e o Roberto. É uma história que tem tudo a ver com o Camisa 9, né? O novo Camisa 9 do Vasco da Gama, que ele tem que trilhar para estar entre sempre os artilheiros, como aconteceu nessa temporada e por isso que ele foi contratado. É muito benéfico, muito bacana, né? E acho que isso tem que se estender a Paulo Brax, a Luiz Mello e há muitos profissionais que foram escolhidos para tocar o Vasco, eles têm que pensar no presente e futuro, sim, mas não podem esquecer do passado, porque infelizmente, muito do que a gente tem hoje, do amor que a gente tem hoje, é graças ao passado e não ao presente. Claro. E, Edu, você que esteve lá, o que você sentiu dessa coletiva de imprensa? O que você achou do Pedro Raul? Me parece que está muito focado, ele citou a condição física dele, o porquê que ele demorou, entre aspas, para fazer tanto sucesso, né? Porque por mais que ele tenha ido bem, tanto no Botafogo quanto no Japão, ele disse que a ida dele para o Japão ajudou ele a melhorar fisicamente e chegar no auge que ele está hoje de carreira e acho que promete, porque o cara que chega humilde assim, sem ficar pensando em outras coisas extra-campo, ele mesmo disse que procura sempre focar no campo, cuida da vida pessoal dele, evita coisas que podem comprometer a parte física dele, etc., né? Do que você achou? Achei legal, cara, da parte dele, quando o Vasco é o principal clube dele e se você parar para observar, pô, o cara passou pelo Botafogo, mas o time do Botafogo era muito limitado e ele foi bem, né? O time do Goiás também limitado e ele foi, pô, vice-artilheiro e chega no Vasco cobiçado por outros clubes, há tempos que o Vasco não faz isso, né? Uma compra de um atacante, acho que o último foi até o Edmundo mesmo, que na época veio da Fiorentina, né? Comprado pelo Vasco lá atrás, com o Eurico Miranda. Estou falando do atacante comprado pelo Vasco, com peso, com um artilheiro, assim, ele só tem 26 anos, é novo, né? Está no melhor momento da carreira, eu acho que o Vasco fez uma bela aquisição. Com certeza. Camisa 9 está bem servido, isso é um fato, né? E aí tem algumas informações que surgiram, mas antes eu quero colocar, eu vou colocar, vai, vou dar uma arriscadinha aqui com a coisa, depois eu converso com o pessoal do Vasco, mas eu queria colocar a parte principal que eu vi da entrevista, que foi, inclusive, foi o Dieguinho, né, do Futebolasco, que fez a pergunta, vamos ver. Estou com o Felipe Baixo, processo de apuração para tentar chegar ao segundo ano, não é vindo ao Vasco, o Baixo falou que você o procurou, ele até confirmou isso na entrevista que ele deu recente agora, no Charla, você podia falar como é que foi essa conversa com o Baixo e o porquê do Romário, Edmundo e Roberto, você tem relação com o Vasco? Bom, vou responder a primeira ali. Em relação a esses excelentes jogadores que jogaram aqui, o Roberto, infelizmente, não conseguiu vir jogar, mas sei do tamanho que ele representa para um camisa 9 no cenário do futebol brasileiro. Se não me engano, é o maior artilheiro da história do clube em competições, tem um recorde no Brasileirão também, se não me engano. Então, sei do peso que ele representa para o Vasco e para o futebol brasileiro. Quanto ao Romário e Edmundo, são caras que eu vi jogar quando era pequeno, são minhas referências que eu tinha na época, junto com o Ronaldo Fenômeno, com outros atacantes de formas do Brasil, eu me atenho a eles. E sobre a conversa com o Felipe, a gente jogava junto, né? Então, quando eu tive a notícia do interesse do Vasco, a minha primeira referência, é claro que foi o Felipe, a gente tem uma amizade muito próxima, então cheguei nele, perguntei, pedi referência e ele passou tudo aquilo que ele falou na entrevista com o Férias, foi verdade e me deixou mais confortável para algo que eu já estava tendendo a optar, entendeu? Então, foi só uma confirmação que eu estava tendo o caminho certo e tendo a melhor escolha. Aí ele fala bastante do Vasco e eu achei interessante que ele disse que teve outras oportunidades de negociar com o Vasco, mas não deu certo. Ele disse que assim que acabou o campeonato, começaram a vir surgir rumores, muitos times queriam o Pedro Raul, isso é fato. O Corinthians era um time que estava toda hora falando que ia fazer proposta, fazer proposta. Ele falou que assim que surgiu o nome do Vasco, ele falou para o agente dele, eu quero ir para o Vasco. Então, se vira, negocia e conversa. Então, eu acho que essa vontade dele é muito importante para começar bem em 2023, né, Edmundo? Não, sem dúvida. Quando você tem prazer e vontade de jogar num clube, mesmo sem conhecer, porque o Vasco que eu joguei é uma família, uma família gigantesca, cara. Quando eu comecei no Vasco, a gente ainda parava o carro lá fora. Então, a gente cumprimentava o porteiro, passava pelo pessoal da limpeza. Lá, perto dos vestiários, tinha a enfermaria, então a gente falava com o pessoal da enfermaria. E a gente sentia muito que, quando ganhava um jogo ou um título, aquela turma toda que trabalhava ali em São Januário ganhava junto com a gente. Eu acho que isso é superimportante, você ter esse sentimento familiar. O futebol evoluiu, a obrigação de ter os centros de treinamento, que dá uma isolada um pouco maior da estrutura, mas também traz um isolamento. Você acaba se afastando dessas pessoas que precisam do seu desempenho diário. Então, eu tenho certeza que ele foi atrás de conhecer um pouco da história do Vasco, porque é um time de colônia, é um time que tem sangue nas veias, que vibra muito, que torce muito pelos seus. Eu tenho certeza que ele vai se sentir em casa, se sentir muito feliz. E acho que, cara, aí é gosto pessoal. Eu acho que ele já tem um time, já tem um ataque... Já tem um time, não. Já tem um ataque que me agrada. Acho que se colocar Figueiredo, Pedro Raul e Marlon Gomes, o Vasco já começa bem o Campeonato Brasileiro. Talvez falte experiência, talvez falte maturidade, mas qualidade técnica não tem. Aí você vem um pouquinho mais para trás com o Andrei. Enfim, vai montando a sua equipe de um ataque para trás. E, cara, eu já começo a ver um esboço de um time competitivo, embora ainda longe do prometido. A gente está feliz, a gente está feliz. Eu estou muito feliz. Queria muito, queria muito. Dos atacantes que tem no futebol brasileiro, eu diria aí os principais, Gabigol, Pedro, Cano, Rony, Hendrik. Eu acho que depois desses, depois desses, o principal, pelo menos foi nessa temporada de 2022, foi o Pedro Raul. Então, eu queria vê-lo no Vasco. Mas quero mais. Quero mais porque o que foi prometido não foi só trazer um centroavante diária. Mas eu fiquei feliz com a contratação do Pedro Raul. E você, Edu, quero saber de você. Camisa 9, muito bem servido o Vasco da Gama, né? Ah, muito bem servido, sim. Concordo com você, com o Edmundo. Acho que o Edmundo citou muito bem. Marlon Gomes, Figueiredo. Não dá para esquecer do Eguinaldo também, Edmundo, que foi muito bem em alguns jogos. E, assim, o Vasco, ali na frente, está bem servido. Dá para segurar a onda. Tem que olhar ali o meio campo, né? O Nenê tem um contrato só de quatro meses. Entendemos a situação do Nenê. Mas precisamos de um Camisa 10. Um cara que vá levar a temporada inteira, assim como zagueiros também, né? Enfim, laterais. Mas, ali na frente, eu gosto muito do Figueiredo. Acho que o Gabriel Peck também é outro que teve destaque no ano. Então, o Vasco, ali na frente. O Pedro Raul chega para ajudar esses meninos, né? E, assim, acho que resolveu. Resolve o problema da parte ofensiva do Vasco. Justamente porque tem esses meninos que vão muito bem na base. Vale ressaltar também que tem o Eric Marques, que está treinando e voando nos treinamentos. É um garoto, mas que está voando. Joga como ponta. É uma dor de cabeça boa para o Maurício Barbieri. Sim, que, inclusive, foi citado bastante hoje, né? O Pedro Raul falou sobre o tipo de jogo do Barbieri, que ele jogou contra só, né? Não chegou a ser comandado. Até porque o Barbieri é um cara muito jovem ainda, né? E ele falou que o estilo de jogo que ele gosta. Ele falou que, apesar de gostar de ficar na área, camisa nova e pivô, ele sai, ele tem qualidade, né? Aliás, ele fez uns golaços no Brasileirão, que mostra que não é um cara que chuta e faz gol. Não, não. Ele bate bem. Ele tem recursos também para jogar fora da área. Isso eu acho muito importante, principalmente para o estilo de jogo do Barbieri, né? Se tem um jogador pivozão, camisa nova, que só chuta para o gol, para fazer gol mesmo e mais nada, eu acho que tem dificuldade. Mas, com certeza, o Barbieri está muito feliz com camisa nova.